O presidente chileno foi recebido com honras de chefe de estado e subiu a rampa do Palácio do Planalto para cumprimentar o presidente Michel Temer. Temer e Pinheira pousaram para fotos, apresentaram os ministros e seguiram para uma reunião de trabalho. Esta é a primeira viagem ao exterior do presidente chileno, desde que tomou posse para o segundo mandato no mês de março. Após a reunião, Temer e Sebastián Pinheira anunciaram o início das negociações de um acordo bilateral de livre comércio. Esse acordo inclui temas como regulamentos sanitários, redução de obstáculos ao comércio entre os países e a participação de pequenas e médias empresas. A ideia é ampliar os acordos comerciais já existentes e reforçar o relacionamento. Além da discussão sobre o acordo de livre comércio, ministros brasileiros e chilenos assinaram mais dois convênios. Um sobre compras governamentais e outro sobre serviços financeiros. Michel Temer destacou que o Brasil é o principal destino dos investimentos chilenos no exterior e o principal parceiro comercial do Chile na América do Sul e defendeu uma maior aproximação. O que estamos fazendo é estimular que o comércio e os investimentos entre nossos países cresçam ainda mais. Por isso acolhemos a proposta do presidente Pinheira de negociar um novo e ambicioso acordo de livre comércio. Não se trata mais de eliminar barreiras tarifárias. Já estamos em outro patamar. Agora nosso objetivo é superar barreiras regulatórias às trocas entre o Brasil e o Chile. Vamos iniciar, e com um sentido de urgência, as conversações para ter um acordo de livre comércio entre o Brasil e o Chile. Algo que nós sempre temos anelado, o Brasil também, e agora vamos transformá-lo em realidade. O intercâmbio comercial entre os países superou os 8 bilhões de dólares no ano passado, alta de 22% em relação a 2016. Entre os principais produtos exportados para o Chile estão petróleo, carne bovina e automóveis. Já entre os produtos importados pelo Brasil, os destaques são cobre, salmão e minério de cobre. Ao lado da primeira-dama, Marcela Temer, o presidente recebeu em seguida Sebastián Pinheira e a delegação chilena para um almoço no Palácio do Itamaraty. Durante o brinde, Michel Temer voltou a ressaltar o bom relacionamento entre os países. Ele está lastreado em valores que nós compartilhamos, a democracia, os direitos humanos, a paz, o desenvolvimento sustentável. E, de igual maneira, mais uma vez dizendo, o nosso intenso intercâmbio econômico.